Anvisa, ANAC, ANTT, ANATEL, ANS são exemplos de agências reguladoras. Elas foram criadas com o objetivo de fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada e para isso estabelecem regras. Serve para planejar a evolução do desempenho de um setor regulado, de um setor que deixado exclusivamente a atuação de agentes privados, tende a produzir resultados insuficientes, insatisfatórios para as demandas da população. O investidor fica mais seguro e com isso você barateia até o custo do investimento e o custo daquele serviço. A função de boa parte das agências reguladoras tem sido criticada nos últimos tempos. O papel da agência é garantir esse interesse público e não apenas interesses econômicos das empresas que elas regulam. Os seus diretores, eles têm sido nomeados muito por influência política. A Agência Nacional de Águas, ANA, e do cinema, ANSINE, não lidam diretamente com a prestação de serviços e por isso não recebem tantas queixas. Já as que fiscalizam setores com maior número de usuários, como a telefonia... Em torno de 13 milhões de reclamações por ano, mas esse número vem caindo drasticamente nos últimos anos. Nos últimos dois anos, se não me engano, a queda no número de reclamações da Anatel já é mais de 20% de queda. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, foi muito reprovada por ter liberado a cobrança de bagagens despachadas em voos nacionais. É um serviço que você teria que ser dado gratuitamente pela compra da própria saia. Um projeto de lei do Senado quer obrigar todas as agências reguladoras a enviar anualmente um relatório de atividades ao Congresso Nacional. A ANSINE, a Anatel e a ANAC já enviam esse relatório, mas o projeto quer que eles sejam mais detalhados e com uma linguagem menos técnica. Se essa comunicação não acontece, quando uma crise vem sem informação ainda por cima, as decisões costumam ser as piores possíveis. O governo vai poder definir as metas e verificar se o diretor está cumprindo as metas que ele se propôs a realizar. Outra proposição que trata dessas autarquias aguarda a votação na Câmara dos Deputados. É o chamado marco legal das agências reguladoras, que tem o objetivo de dar maior transparência e autonomia para esses órgãos.